Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje eu vou dar pra mais um episódio aqui da nossa série de dica de classe galera e como vocês me pediram Dessa vez eu vou fazer com uma sniper que é com a DSR-50 e também com a balista galera porque eu uso a mesma coisa pras duas armas, beleza? Vamos botar aqui então o série de vantagem 2 e colocar aqui também o atirador primário, beleza? Vamos começar pelos anexos hoje, o primeiro que eu gosto de usar aqui é o CPU balístico que vai te ajudar a você matar de longe, a mira não vai ficar tremendo tanto Um outro que eu gosto de usar é o porta munição né galera, porque é pra carregar mais rápido né e tals E o terceiro que eu gosto de usar aqui é o mira laser né cara, que vai te ajudar aí Eu gosto da mira laser porque eu acho que ajuda bastante aí na hora que for dar uns kickscope, acho que fica mais fácil de tu dar kickscope com mira laser, beleza? Nas vantagens, linha dura é um pouco complicado de pegar streak com a sniper Mas mesmo assim eu gosto de usar linha dura porque quando eu jogo de sniper normalmente eu uso streak mais baixo Obstinação também pra quando você tomar o tiro a sua mira não subir tanto O oportunista cara, se você não joga tão bem de sniper Não vale a pena tu usar o oportunista porque tu vai estar morrendo então tu vai acabar que não vai ficar sem munição Aí tu pode usar outra coisa ou tu pode colocar uma secundária também Daí a gente já mexe aí pra mostrar pra vocês caso vocês queiram usar a secundária E no terceiro destreza que vai fazer você puxar sua mira mais rápido após correr Essa é a classe que eu uso galera Eu não gosto de usar a secundária né, porque eu acho que é a minha apelação Tu dar tiro de sniper e não matar e puxar a secundária Mas caso você não seja muito bom e queira deixar uma secundária pra conseguir matar o cara mais de perto Tipo entrar numa casinha, tu quer entrar de secundária e tal Tu tira aqui o série de vantagem 2 e coloca aqui uma das pistolas cara Ah, eu gosto bastante de usar a B23 A B23 ela dá tiro de 3 em 3 se eu não me engano E eu gosto de usar nela o porta munição cara Ou você pode colocar também aqui o pente estendido Aí vai de você aí colocar na sua classe E galera serve também pra balista tá, porque eu uso a mesma coisa Eu costumo usar a mesma coisa, CPU balístico, porta munição e laser Eu uso a mesma coisa aí, os mesmos anexos pras duas armas Então isso aqui é uma dica duplo pra vocês aí que gostam de jogar de sniper Tava faltando uma classe de sniper pra vocês Talvez semana que vem aí eu acabe trazendo de uma LMG Que é uma arma que eu não trouxe ainda Então por favor galera, deixe nos comentários qual LMG vocês querem que eu traga dica de classe aqui pra vocês, beleza? Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like Favoritos pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal E me deixe um comentário deixaram desse vídeo, dessa classe e da LMG Que vocês querem que eu traga vídeo na semana que vem, beleza? Então espero que tenha ajudado vocês Testem aí essa classe de sniper Você que gosta de sniper, eu gosto bastante de jogar com ela sim Apesar de eu não ser um grande jogador sniper Mas dessa forma é a forma que eu jogo melhor jogando de sniper, beleza? Então no mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou, até mais E... Fui! Fui!